Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal, os 10 melhores jogos de Playstation. Bom pessoal, essa daqui é uma lista pessoal, não vou levar em conta aspectos técnicos, gráficos, só vou levar em conta aspectos nostalgia e diversão para a época que eu joguei esses jogos. Então é uma lista bem pessoal, certeza que tem pessoas que vão discordar, vão querer acrescentar outros jogos aqui na lista. Não estou falando os melhores pelos quesitos técnicos e sim uma lista pessoal. Começando aí com o Winning Eleven, um jogo de futebol que marcou a minha infância, por isso que ele está nessa lista. A gente se divertia muito, tirava um contra ali, saia um, entrava outro. Esse jogo garantiu aí horas de diversão com amigos, numa sala ali onde você disputa e se você perde você passa o controle. Acho que é por isso que ficou marcado para mim aí o Winning Eleven. Bom, vamos para o próximo então. Número 9, Marvel Super Heroes, um jogo de luta que a gente jogou muito também tirando um contra naqueles moldes de passar o controle. Bom pessoal, esse jogo era bem interessante porque tinha nos arcades e também tinha no Playstation. E como a gente treinava bastante no Playstation, a gente era os melhores nos arcades. Então quem entrava-se contra a gente nunca ia ganhar da gente porque a gente jogava muito em casa. Bom, outro jogo também aí que fez esse jogo, até poderia dizer que ele está mesmo nos top 10 dos melhores jogos do Playstation. Mesmo envolvendo aspectos técnicos, gráficos. Tinha um jogador ali, um personagem muito carismático que era o Eddie Gordon. Por causa da capoeira, acabou se tornando aí um personagem bastante popular aqui no Brasil. Tekken 3, então, está na lista 8ª posição, que a gente coloca aqui como um dos melhores jogos do Playstation 1. Eu acho que no caso desse jogo, bastante pessoas vão concordar comigo de ele estar pelo menos na lista do top 10. Outro jogo, pessoal, número 7. Esse daqui, eu acho que pouca gente vai se lembrar dele, que é o Erics Adventure. Eu joguei esse jogo, mas eu confesso que na época eu não consegui zerar ele. Mas me garantiu aí horas de diversão. E quando eu vejo vídeos no YouTube deste jogo, acabo tendo aí alguns momentos de nostalgia. Erics Adventure. Em sexto lugar, Gran Turismo é outro jogo que também entraria fácil aqui nos top 10, assim, geral. Envolvendo aí aspecto técnico, gráfico, jogabilidade. Gran Turismo também acabou marcando aí a minha infância. Um belíssimo jogo de carro, belíssimos gráficos à frente da sua época, quando foi lançado. Saiu também o 2 para o Playstation 1, mas eu confesso que o 2, acabei que eu não joguei. Só joguei o 1. Em quinto lugar, o Resident Evil 2. O 2, jogamos bastante na época. Depois eu acabei não jogando mais. Dá até pra jogar hoje, né? Com o auxílio de emuladores, tá bem fácil de jogar. Mas eu só joguei na época, portanto eu nem lembro nada mais dele. Talvez se eu fosse jogar hoje eu ia apanhar muito pra descobrir ali onde estão os itens, as chaves e outras coisas mais, outros segredos aí do jogo. O 2 então, depois o 3 também, poderia colocar aqui. Só não joguei o 1. Até hoje nunca joguei o 1. O 4 tem o Dino Crises 2. Dino Crises 2 também, horas de diversão. Jogamos ali o Resident Evil de dinossauros. Eu confesso que o 1 eu não joguei, mas eu joguei bastante o 2. Em terceiro lugar, o Driver 2. O Driver 1 também não joguei. Outra situação em onde eu joguei só o 2 do jogo. Porém, esse eu também não consegui zerar, porque naquela época, pessoal, era muito comum em jogos piratas. E esse jogo, eu chegava um momento que ele travava e não ia pra frente. Inclusive, eu até comecei ele de novo várias vezes, né? Pra ver se chegava naquela parte e ele passava. Mas sempre chegava numa parte e ele acabava não passando daquela parte e travava o jogo. Aí por isso eu não consegui zerar. Jogos piratas era assim mesmo, né? Você tinha que torcer ali que não desse nada errado durante a sua jogatina. Outro jogo de luta, na posição número 2, Street Fighter Alpha 3. Muitos de vocês aí não iam colocar esse jogo aqui na posição número 3. Mas pra mim também foi um jogo que marcou muito por causa dos contras que a gente tirava entre amigos. Também tem a versão arcade. Porém, a versão arcade desse jogo eu nunca joguei na época. Eu só fui jogar bem depois, mas foi só... Joguei bem pouco na versão arcade, vamos dizer assim. Eu lembro a primeira vez que eu vi ele numa locadora. Eu fiquei impressionado porque a gente já estava bem acostumado a jogar o 2 nos arcades. Aí quando eu entrei na locadora e vi aquele narrador maluco gritando daquele jeito lá. Uma coisa bem diferente. Eu fiquei apaixonado pelo jogo e foi então que eu comecei a jogar. Eu e um amigo meu a gente começou a tirar uns contas. Foi isso que a gente começou então a jogar o Street Fighter Alpha 3. Bom, e pra mim o Crash Bandicoot fica em primeiro. Poderia até citar aqui a trilogia. O 1, o 2 e o 3. Mas em especial o 3. Que pra mim foi um dos melhores. Daí foi o que a gente jogou mais. Por ter gráficos melhores. E também uma trilha sonora mais marcante. E também ser mais divertido. Beleza pessoal? Essa então foi aqui a minha lista dos melhores jogos de PS1. Eu sei que muitos, como eu falei anteriormente, muitos aí vão discordar da lista. Porque é uma lista bem pessoal. Se fosse pra colocar jogos por seus aspectos técnicos, gráficos, jogabilidade, os melhores mesmo. Eu acho que poucos jogos iriam entrar aqui nessa lista. Eu poderia colocar aqui, vamos ver, Dino Crisis, até dava pra entrar. Tekken 3. Resident Evil 2. Se fosse pra colocar, pensar assim, em gráficos. Poderia Final Fantasy 9. Entraria facilmente aqui. Outros Final Fantasy também. O 8, o 7. Tem vários outros jogos que poderiam perfeitamente se encaixar aqui. Gran Turismo 2. Resident Evil 3. Metal Gear Solid. Então tem vários outros aí. Mas esses outros jogos eu acabei que não jogando. Então talvez por isso eu não coloquei aqui nessa lista. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.